Miguel, eu estava fazendo um teste aqui para o chumbo novo. O chumbo aqui é de 38 gramas. É uma bala de 22, né? Olha só. Bateu ali, atravessou aqui, atravessou aqui, atravessou ali. Olha o que virou. Na queridinha, deu 117 joules. Oi meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cleverson e hoje eu estou aqui para falar a respeito de celulares. Estava assistindo aquela série O Justiceiro e lá estava um personagem chamado Micro. E ele diz que sobreviveu a um disparo de arma de fogo. E apareceu realmente esse disparo de arma de fogo a curta distância. E o que salvou a vida dele foi um celular. Isso me deixou muito curioso, muito curioso mesmo. Eu não aguentei e eu falei, vou ter que arranjar outro celular para me destruir. Só que dessa vez eu resolvi destruir com a queridinha aqui. Bom, simples. O outro vídeo que eu fiz destruindo celulares, eu utilizei a outra carabina chinesa de 90 joules. Essa é uma carabina de 115 joules, ok? E eu utilizei um chumbo chamado Slug Buns. É um chumbo que nada mais é que um projeto de arma de fogo calibrado e ajustado para armas de ar comprimido. Isso é muito antigo nos Estados Unidos. Eles ajustam, fazem esses ajustes dos projéteis de arma de fogo para utilizar em arma de ar comprimido. Mas aí, minha curiosidade tremenda, eu não aguentei e eu coloquei lá a minha queridinha. E eu falei, vamos ver se vai atravessar esse celular. O primeiro disparo realmente não atravessou. Inclusive, eu fiquei muito chateado que eu queria que ele tivesse atravessado na primeira. Então, eu resolvi fazer um segundo disparo e realmente atravessou a bateria e o celular no segundo disparo. Por que que atravessou realmente eu não sei, porque a potência foi idêntica, 117 joules, tá? Mas o que eu traduzi disso? Não adianta você fazer um colete à prova de bala com o celular, que por mais fraca que seja a arma de 115 joules, literalmente o dano vai ser grande. Aqui foi um estrago bem bacana mesmo que fez. Um atravessou e detonou o celular. Ou seja, coletes à prova de bala, à base de celular, não funciona. Isso aqui é o celular, não pegou o primeiro disparo, aí caiu a tampa. Não pegou o primeiro disparo aqui e não atravessou. Ofendeu, quebrou aqui o vidro, mas não ofendeu. O segundo disparo, bateu aqui, atravessou, bateu aqui e atravessou lá. Olha só que doideira. Meus amigos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva. E se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu like. É isso aí meus amigos, muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho